Olá, seja bem-vindo a Adisal Digital. O meu nome é Luiz Francisco e eu estou aqui hoje para conversar com você. Com você que entende esse mercado de livros, esse mercado de afiliados, esse mercado de lojas afiliados para mostrar essa grande novidade que a Adisal traz aqui através desse canal. Você já ouviu falar sobre mercado de economia compartilhada? Pois é, é esse novo mercado fantástico que surge com a evolução da internet e com essa nova geração Y que quer ter tempo e dinheiro e que não acredita mais naquela antiga troca de tempo por dinheiro. E aí a gente vê surgindo vários aplicativos como Uber, Airbnb, os Youtubers, o Instagram e pessoas fazendo dinheiro com a sua rede de relacionamento e com aquilo que ele sabe melhor fazer, transformando a sua habilidade e a sua rede em dinheiro, em renda extra. E é exatamente isso, pensando nisso, pensando nos novos tempos, que a Adisal, que tem mais de 50 anos de experiência em distribuição de livros e com uma rede de professores incríveis que distribui seus conteúdos de língua estrangeira, está aqui hoje com este novo projeto, totalmente ligado e conectado com essa geração Y e com esse novo mercado de tecnologia. Eu apresento para vocês a loja, o sistema de afiliados. Cada um de vocês que está assistindo o vídeo, se clicar nesse link abaixo, você pode se cadastrar e ter o seu próprio negócio. Isso mesmo, o seu próprio negócio. Você adquire um pequeno kit promocional que vem com produtos, com livros e você pode ter a sua própria loja digital, totalmente personalizada, com o seu nome, com as suas cores. Imagine só, quantos dos seus amigos lêem livros? Quantos precisam de livros? Imagina se você é um professor e você dá aula e você indica os seus alunos para comprarem os livros nas livrarias locais ou na própria internet? Quantos amigos seus que você tem aí no seu Facebook que estão se dirigindo a uma livraria para ver as novidades, para ver os lançamentos? Pois bem, a partir de hoje eles vão comprar de você. A Gisal faz tudo. Ela compra, estoca, entrega. A sua parte é apenas fazer a divulgação. Você divulga e você recebe a sua comissão à vista todos os meses. A única coisa que você precisa fazer é abrir a sua mente e entrar nesse novo mercado digital. As estratégias são várias e a Gisal, dentro do portal, disponibiliza treinamentos e estratégias através das mídias sociais para que você alavanque seu resultado, através da publicação da sua loja no Instagram, no seu canal do YouTube, presencialmente nas salas de aulas, para os amigos, nas festas, churrascos e nas suas redes sociais. Ou seja, você pode fazer dinheiro agora de casa com o produto que todos têm. Você conhece alguém que não tenha livros em casa ou que não queira adquirir os lançamentos? Pois bem, esta é sua chance, né? Se cadastre agora e aproveite esta oportunidade para ser um dos primeiros e se torne um afiliado da Gisal Digital. Muito obrigado e nos encontramos nos próximos vídeos. Tchau!